Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, o vídeo é decorando a minha sala com as comprinhas fofas que eu comprei para o lar. E também, gente, vou mostrar para vocês o início da nossa obra aqui em casa, que é a lavanderia. Nós estamos mudando ela de lugar. Então, acredito que vai ficar muito linda e eu quero mostrar tudinho para vocês desde o início. Então, hoje tem um barulhinho aqui, né, de obra por aqui, mas eu vou mostrar para vocês lá como é que está ficando, tá? Então, deixe muito like nesse vídeo, se inscreva no canal também se você não for inscrito e veio pelo conteúdo do vídeo. Seja muito bem-vindo, eu vou adorar ter você por aqui. E hoje, gente, eu quero indicar um canal para vocês lindo, que é o Doce Lar da Morgana, da Camila Morgana, tá? É um canal muito fofo, gente. Ela tem três filhos, coisa mais linda do mundo. A casa dela é maravilhosa. Ela tem uma família muito linda. E eu aguardo vocês lá, né? Vou deixar passando um pouquinho aqui para vocês do canal dela. Então, eu espero vocês todas lá. Assim que terminar o meu vídeo, vocês já correm lá no canal dela. Deixe lá muito like, se inscreva no canal, deixe o hashtag VimPelaMaiaraCandido, que eu vou amar e vou ir lá agradecer a todas vocês, tá bom? E, gente, ela tem muitos vídeos de faxina por lá, de decoração. Ela postou agora o último vídeo dela decorando o quarto das meninas dela. Então, corre lá para você conferir. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí tem comprinhas, tem faxina, tem muita organização por lá, tem vlogs do dia a dia dela. Então, tem bastante conteúdo legal lá para vocês maratonar todos os vídeos dela, né? Vocês que amam meus conteúdos, eu tenho certeza que você também vai gostar do conteúdo dela. Então, corre lá, fala que foram por mim, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz e grata a todas vocês, gente. E é isso, então, bora lá, né, gente? Começar aqui esse vídeo. E é isso, bora lá, vem comigo. Então, estamos com transformação aqui. E olha só como está aqui o corredor. A gente vai fazer a nossa lavanderia aqui, gente. Então, tudo isso vai se transformar aqui. E olha só que legal, gente. Vai ficar muito lindo essa transformação. E olha só, gente. E olha só. Música Então a sala já tá arrumadinha aqui, ó, como vocês podem ver. E, gente, o meu rack está assim, então, ó. Ele tá aqui, né, com as minhas amiocucas, que eu amo de paixão, gente. Elas são naturais e olha só que linda. E aí tá assim, ó, tá meus dois passarinhos aqui, meu difusor, né, de ambiente, esse vasinho aqui de flor e aqui do lado fica minha peperômia, né? Então, meninas, eu vou tirar esse vasinho daqui. Tá? E vou mudar aqui, então, com as decoraçãozinhas que eu comprei. Vamos ver se vai ficar legal, né? E se vocês vão gostar também daí. É bem simples, né? Mas eu acho que vai dar todo um charmezinho aqui pro rack, né? E acho que vai ficar bonitinho. Então, bora lá. Já com a caminha arrumada, tudo bonitinho. Já abri as janelas. Tá bem gostoso, gente, aqui. E tá assim, ó. Bem limpinha, né? Bem arrumadinha. Meninas, então, como eu falei pra vocês, né? Que o meu marido tinha... Ele pegou um pouquinho, né, daqui das florzinhas brancas e da rosinha. Aí ele fez tipo um buquezinho. E eu vou colocar elas aqui, ó. Nesse vasinho. Aí eu vou ajeitar aqui, ó. Olha que bonitinho, gente. Ai, eu tô achando uma graça. E aí, esse daqui eu vou deixar pra colocar o controle, tá? O controle da TV e da Sky. E esse daqui eu também vou colocar lá. Eu acho que vai ficar super bonitinho. E o outro buquezinho, ó. Eu vou colocar nesse coraçãozinho aqui. O que vocês acharam? Agora eu só não sei se eu coloco lá ou se eu coloco aqui na cozinha. Eu tenho um lugarzinho ali pra ele na minha bandeja. E depois, na hora que eu arrumar tudo, deixar tudo bonitinho aqui na cozinha. Aí eu vou colocar ali pra vocês verem, tá? Então, vamos lá. Vamos levar esses daqui lá pro rack. E vamos ver como que vai ficar. Música Música Então, meninas, como que eu coloquei aqui, ó. Esses gatinhos lindos. E olha só. Um ficou com os controles. Esse daqui, né? Com essas florzinhas lindas. Daí eu também posso tá trocando, né, gente? Mas eu achei que ficou bem bonitinho, né? Deu uma corzinha. O verdinho com rosa. O branco também ficou bem fofo. E aqui, ó. Coloquei, né? Essa é yoga. A moça fazendo yoga com os passarinhos. E eu acho que ficou bem bonitinho, né, gente? Eu tô pretendendo comprar no Mercado Livre aquela caixa livro, sabe? Que são três livros falsos. Então, eu vou pegar no Mercado Livre. Eu ainda não finalizei minha compra lá. Mas daí eu tô querendo pegar porque daí eu quero colocar aqui, ó. Quero colocar aqui nesse lugar onde tá esse difusor de ambiente. Eu quero colocar as caixas livro. E eu acho que vai ficar super legal, né, gente? Mas enquanto não chega, né? Então, vai ficar assim, ó. E eu acho que ficou super legal. Ficou super bonitinho, né? Bem simples, gente. Mas eu acho que, né? Tudo que a gente faz com amor, né? Com carinho. Fica lindo, né? E olha só. Eu gostei. E vocês aí? Deixem aí nos comentários pra mim, tá? Se vocês gostaram muito. Ó, gente. Meu pai fazendo aqui, ó. Minha lavanderia. O comecinho de um sonho tão lindo. Vai ficar top, hein, gente? Vai ficar top, não vai, pai? Vai ficar lindo. E depois a gente vai lá pros quartos. Se Deus quiser fazer dois quartos bem lindo lá. Beijo pra você. Minha, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. Estão me perguntando bastante. Eu sei que tem muita gente nova, né? Aqui no canal. Chegando por aqui agora. E eu vou falar pra vocês aqui. As pessoas estão me perguntando muito. Maiara, por que suas filhas não têm quarto? Por que você não mostra faxinando o quarto das meninas? Ou, Maiara, vocês dormem todo mundo junto no seu quarto? Eu já respondi, gente. Essa perguntinha tá em vídeo. Eu expliquei muito bem explicadinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Aquele vídeo que eu gravei. Por que que minhas filhas não têm um quarto, tá bom? Mas eu vou responder aqui nesse vídeo, né? Pra você novo que tá chegando agora. E não conhece ainda, né? A história. Não chegou a ver, né? Esse vídeo. Gente, a minha casa vai fazer nove meses que eu estou morando nela agora. E a gente conseguiu financiar a nossa casa depois de doze anos de casado. E só conseguimos fazer um quarto apenas. Mas agora nós estamos começando as obras aqui em casa. Graças ao nosso Deus, né? Foram nove meses, gente, de marido dormindo no sofá. Ainda vai demorar um pouquinho ainda, né? Ele vai ter que continuar dormindo lá no sofá por um tempo. Mas agora é pouquinho, né? Porque agora a gente já tá iniciando as obras. Então vai ter muito vídeo bacana aqui pra vocês, tá bom? De diária de obra. Vamos construir os quartos. Vamos transferir, né? A sala. A sala não vai ser mais lá junto com a cozinha. A cozinha vai ter algumas modificações. A lavanderia está mudando de lugar. Então, gente, isso é tudo projeto de Deus, tá? A gente não quis atropelar nada. A gente não quis sair assim gastando, fazendo horrores aqui em casa. Porque a gente não tinha certeza, né? Do que estava por vir, né? Como que ia ser, né? Daqui em diante, né? A partir do momento que a gente mudou aqui na casa. Então a gente sempre quis fazer as coisas com o pé no chão, né? E agora, graças a Deus, né? Deus está nos abençoando muito. E está nos mostrando que é o momento, né? De construir o quarto, né? Pras nossas filhas. O nosso quarto, né? E de aumentar um pouquinho a nossa casa aqui. Então é isso, gente. Pra você que é novo aqui. As meninas não têm quarto, tá? Só pra elas. O nosso quarto, hoje, né? Que está aqui. Ficou pra elas. Eu durmo junto com elas aqui. Às vezes eu durmo lá na sala com o marido. Mas o marido sempre dorme lá na sala, gente. No nosso sofá. O sofá é novinho. Ele é bem aconchegante. Bem gostoso. E foi a opção dele, né? De dormir por lá. Então não tem jeito. Ele não gosta de vir aqui pro quarto. Então ele deixou o quarto pras meninas, tá? E pra mim também. Tá dormindo aqui com elas. Mas se Deus quiser. Logo, logo. A gente já vai estar dentro, né? Do nosso quarto. Eu e ele. As meninas também, né? Estarão no quarto delas. E vai ter daí decoração. Né? Depois das obras, né? De acabamento. Daí vai ter decoração. A gente comprando os móveis pra elas. Comprando pra gente também. Então, né? Deus está fazendo as coisas, né? Devagarinho. E tudo no tempo dele, né, gente? Nós não podemos sair atropelando. Gastando que nem loucos. Essa fase, né? Esse momento nosso já passou. Graças a Deus. Quando a gente era mais novinha. A gente não tinha muito juízo. E graças a Deus, né? Depois de 12 anos de casado. A gente aprendeu muita coisa. Então hoje a gente só faz mediante, né? A permissão de Deus. E agora Deus está nos permitindo, né? A fazer os quartos. A mudar nossa lavanderia. A modificar nossa casa. Então espero que vocês entendam, tá? Deixe muito like desse vídeo aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Pra não perder, né, gente? E todos esses vídeos maravilhosos. Se Deus quiser, né? Vai acontecer por aqui. E é isso. Bora lá. Bom, gente. Agora eu vou fazer um bolo aqui pra gente tomar café da tarde. Vou fazer o bolo da Flechma, né? Que é uma delícia. E eu sempre falo pra vocês aqui. Então vamos lá. Vou usar, né? Um pacotinho dessa mistura pra bolo. Aí, gente, vamos utilizar três ovos. 160 ml de água. E três colheres de margarina, tá? Aí agora a gente vai mexer bem bonitinho. Eu vou usar aqui o meu fuê. Aí a hora que ficar a massa, ficar homogênea, eu vou colocar na minha forno. Vou levar no forno por 35 minutos, tá bom? Gente, olha só que linda que tá essa massa de bolo da Flechma. Olha isso. Agora eu vou colocar na forma. Vou já usar a minha forma nova, né, gente? Porque eu tô super ansiosa pra ver como vai ficar. Olha aqui. Minha forma piscininha. Minha cunhada já untou ela aqui pra mim. E agora eu vou colocar, né, na forma. E vou levar por 35 minutos, gente. Depois eu vou fazer uma cobertura, tá? E vou colocar em cima também. Minha cunhada já untou ela aqui pra mim. Meninas, olha só que lindo que ficou. Agora eu vou colocar a calda aqui, ó. Desse... É tipo um brigadeiro, né? E eu vou colocar aqui, então. E olha só que delícia. Nossa, uma piscininha. Meninas, agora, ó, inventei aqui, ó, de colocar morango no bolo, tá? E olha só que lindo que fica, gente, com essa forma que eu coloquei. Não, é maravilhoso. Então vou dar uma enfeitada aqui no nosso bolo, tá? Eu adoro, gente. Aqui eu vou cortar ele em três. E vou fazer assim, ó. Tipo um likezinho de morango, tá? Vou colocar aqui no meio. E vou colocar aqui no meio. Tchau. 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 E olha só, gente, o nosso bolo de café da tarde. Que lindo que ficou. Depois da hora que eu cortar, eu mostro pra vocês, tá bom? Agora eu vou levar lá pra mesa, pra gente poder se deliciar aqui nesse bolo. E nós, olha só, montei já a mesinha aqui. Hoje eu coloquei uma toalhinha de donuts. Aí tem danone, tem coca, tem pãozinho, ó. Pão francês, tem uns copos aqui. E agora a gente vai tomar o nosso café da tarde. Música 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 Bom, meus amores, venho aqui finalizar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Deixe muito like aí. Se inscreva também no canal, se você ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo. Gente, vocês viram, a lavanderia vai ficar linda, gente. Eu tô super ansiosa, né? Pra ver ela logo finalizada. Espero que vocês também tenham gostado. Espero que vocês tenham, né? Achado muito bonitinha aqui a decoração da sala. Deixe muito comentário aí pra mim, que eu vou amar responder todas vocês, tá bom? E não se esqueça, gente, terminando esse vídeo, já corre lá no Doce Lar da Morgana. Que ela está super ansiosa, aguardando todas vocês por lá. E eu sou muito grata, né? A todas vocês, minhas cristinhas, né? Do coração, eu amo de paixão. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Segunda-feira tem um almoço maravilhoso pra vocês, tá? O nosso almoço de amanhã eu vou gravar pra vocês. Então, na segunda, não percam o vídeo, tá bom? E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem todo mundo com Deus. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!